Sejam muito bem-vindos a mais um Receita na Mesa, o programa de hoje é super especial e eu vou dizer porquê. Nós vamos fazer um programa sobre a Coreia do Sul. Existe uma parceria muito grande entre a Rede Brasil e a COCA, que é uma agência internacional que representa a Coreia do Sul em todos os países do mundo. E a gente vai falar sobre coisas muito, muito bacanas e interessantes sobre um país que é fantástico, que é democrático, que tem uma das maiores indústrias automobilísticas e eletrônicas do mundo e que é um país muito, muito bacana. Entre aspas, nada a ver com o irmãozinho mais gordinho lá de cima, que não tem nada a ver com a Coreia do Sul, combinado? A gente está aqui com o Paulo, que é um chefe coreano. Paulo, prazer enorme. E a gente está com a Luísa. Prazer. A Luísa é representante de uma empresa que em inglês seria AT, em português seria AT, que estão trazendo para o Brasil essas peras maravilhosas, é isso? É. Essas peras que tem o nome no Brasil de pera coreana e na Coreia de... Pé. Pé. Isso. Acho que vai ser conhecido aqui como pera coreana. Mais fácil. É simplesmente linda de morrer. Dá uma olhada nisso aqui. Eu vou, inclusive, pela primeira vez, botar um pedaço na boca agora, que o Paulo vai me dar para experimentar. E você sabe que eu sou sincero, se eu não gostar, eu vou dizer que essa pera é uma porcaria. Vamos lá, hein? Hora da verdade agora. Um, dois, e... É um quê de maçã, um quê de pera, tem uma textura de pera. Claro que tem de líquido. É, super suculento, né? Parece que está tomando um suco de pera. É super doce também. Bacana a textura, né? Hum. É fresco também, hein? Hum. Maravilhoso. Maravilhoso. Vocês estão trazendo para o Brasil isso? Aham. Bom, a gente vai conversar com ela devagarzinho, para que ela entenda tudo. Eu vou comer mais uma perinha e a gente vai conversar agora com a... Thaís, quer, Marei? Já comeu? Experimenta. Experimenta que é muito boa. A Thaís é uma youtuber que o ano passado fez um intercâmbio, morou na Coreia do Sul. Isso. Mas na realidade a Thaís é brasileira. Descendente de japonês. Aí a primeira pergunta que vem é, por que você foi para a Coreia e não para o Japão? Não, acho que o fato de eu ser descendente de japonês é mais uma coincidência. Se eu fosse descendente de qualquer outra cultura, eu ainda ia me interessar. E por que você se interessou pela Coreia? Eu conheci a Coreia através da música coreana, que é o K-pop. Que é um sucesso incrível. É, que é o estilo de música que tem lá, que surgiu nos anos 90, que é a música popular, que eles dizem que junta... Como chama aquele gordinho dançarino também? O Sai. O Sai. É, do Ganga Style. Do Ganga Style. Ele praticamente explodiu com essa música pelo mundo, né? Muitas pessoas conheceram o K-pop por causa do Sai. Então ele foi uma grande porta de entrada aí do K-pop para o mundo. E eu comecei a pesquisar sobre o K-pop em 2005, que foi quando eu descobri, que eu descobri através da cultura japonesa, que foi através dos animes, que na época eu gostava. E eu acho que no Brasil foi um dos meios que o pessoal acabou conhecendo naquela época, que foi através da cultura japonesa. Então eu gostava de anime, e aí eu conheci o K-pop, e aí eu achei tão interessante esse novo mundo, eu achei algo muito diferente, e aí eu queria pesquisar mais, e aí eu comecei a pesquisar e comecei a me interessar mais pelo assunto. Muito bacana, mas eu esqueci de uma coisa super importante. Eu vou voltar lá no Paulo. Paulo, só para mim saber, o que você vai fazer para a gente? Eu vou preparar um prato, acho que o primeiro é o mais exótico, é um steak tartare coreano. Um steak tartare coreano. Isso, carne crua, uma gema e a pera asiática que entra na preparação. Deve dar um sabor agradável. Dá um frescor super bacana, dá uma quebra no... Mas é com carne normal igual a nossa ou não? É carne normal, no caso eu uso alcatra, miolo de alcatra. Fim limpinha. Cortado na ponta da faca também? Na ponta da faca, tirinhas. É um cortinho um pouquinho mais grosso. Mas o que é isso aqui que eu nunca vi? Essa é a nossa carne. Eu preparo no restaurante, a gente pega a peça, limpa, porciona, enrola no papel filme e congela. A gente serve semi-congelado no restaurante, que acho que é uma textura super interessante. Então nós vamos experimentar. Isso aqui é uma panceta? Isso é uma panceta. Uma panceta. O que a gente vai fazer com isso? Eu vou fazer o sangue upsar, que é um prato mais tradicionais da Coreia, que é tipo um churrasco. Prepara na mesa, se come com as folhas, faz umas trouxinhas, come com arroz. É uma dinâmica bem diferente, bem bacana. Então, enquanto vocês preparam aí, agora eu volto com a Thaís. Thaís, o que você coloca... Você é uma youtuber famosa, que tem bastantes seguidores. Ai, que bom. Uma pergunta. Seus seguidores são, na sua maioria, orientais ou são brasileiros? Não, eles são todos brasileiros. A grande maioria brasileira. O que você divulga no teu YouTube, no teu canal? Eu falo bastante sobre a música coreana, também sobre novela coreana, que eu assisto bastante. E também eu mostro como era ser uma estrangeira morando na Coreia do Sul, como é ser uma brasileira morando num país tão diferente do nosso, tão longe do nosso. Então, o pessoal começou a se interessar. Muita gente que nem sabia sobre o K-pop, sabia sobre a cultura coreana, eles se interessam também por isso de ser uma estrangeira morando num país tão diferente. Vamos dar uma olhadinha num vídeo do teu canal. Aquele ali, ó, é o prédio que eu falei da administração. Só que lá não conheço aquele prédio direito, eu quase nunca vou lá porque eu não faço administração. Então eu vou mostrar pra vocês o prédio novo. E aqui é o Korea Post, que é pra eu enviar coisas pelo correio. Outra loja de conveniência aqui, ó, outro 7-Eleven aqui pra direita. E até floricultura aqui dentro, ó. Aí vamos seguir lá pra cafeteria. Ali, ó, tem o caixa do banco, que a maioria dos estudantes da faculdade são desse banco porque tem parceria. Essa aqui é a caixa pra pagar com cartão, caso você queira comer na cafeteria. Você aperta quantos tickets você quer, você aperta ok e vai cair aqui embaixo pra você pegar. E aqui é pra você pagar com dinheiro. Esse é o Rio Han, gente. A gente achou o Rio. Oh, I love you. Oh, I love you. Só queria dizer que nesse parque só tem criança, pais e casal. E eu, sozinha, perdida, esperando. Não achou nenhum coreano por lá, pelo jeito. Me diz uma coisa, existe bastante brasileiros lá? Tem, tem bastante brasileiro e a maioria é tudo, eles são mais jovens, eles têm por volta de 20, até uns 30 anos. E por que você tem quantos? Eu tenho 23. Ah, então é toda a sua idade, é isso? É, então, eles têm toda essa idade porque eles vão lá pra fazer faculdade, mestrado, doutorado. Mas esse intercâmbio é algum tipo de bolsa, alguma coisa, ou é uma coisa não? Tem vários jeitos de ir pra Coreia, dá pra ir com bolsa de estudo, mas no meu caso eu fui entre uma parceria, entre a minha faculdade brasileira e a faculdade coreana, que elas são partnership, que elas são amigas. Então os documentos... E a tua faculdade aqui é a? É o Mackenzie. Tá. E aí eles têm essa amizade, essa parceria com uma faculdade do mundo todo e eu escolhi a Coreia que eu queria ir lá, aí eu escolhi essa faculdade e a minha universidade brasileira ajudava pra pegar documento e pra enviar. Mas o resto, tudo fui eu que fiz. Uma curiosidade, eu perguntei se você falava coreano, você falou que não, que você fala inglês e que as aulas todas que você teve lá eram em inglês. É, as minhas aulas elas eram em inglês. Mas por quê? É uma aula específica pra estrangeiros ou não? Não, eu tinha aula com os coreanos porque a maioria das universidades, acho que todas elas lá, precisa ter uma certa quantidade de aulas em inglês pros coreanos mesmo. Então, eu tinha aula com os coreanos até várias aulas, eu era a única estrangeira da sala, o que era legal pra ver a diferença cultural. Mas, então eles não têm aula em coreano? Não, eles têm. A maioria das aulas são em coreano. Eu escolhi as aulas em inglês também. Ah, tá, porque você nem poderia em outro. É, porque eu não ia entender. Mas você nem arranha nada? Você não entende? Não, eu tive aula lá, eu fiz um ano de curso, mas era uma vez por semana, eu tinha muito medo de praticar o que me arrependo muito, mas eu pretendo... Medo não, vergonha. É, vergonha de errar, né, essas coisas, mas eu espero voltar pra lá e aprender todo dia direitinho. Quais foram que você sentiu, assim, como aluna, como quase uma, não é uma teenager mais, mas como uma adolescente, mas como uma menina, quais foram as principais diferenças que você sentiu como país, como estudar numa Kenzie e estudar numa universidade coreana? Ah, é muito diferente. Sim. Tudo é muito... Eu imagino, mas quais foram as coisas que mais te marcaram, assim? É, primeiro jeito de estudar, porque no Brasil a gente, ainda mais que eu faço uma faculdade de humanas, então a gente estuda meio que lendo e indo pra prova. Lá é bem... Você tem que decorar tudo, porque o professor pode perguntar aquilo que tá na legenda da foto. Então você tem que prestar super atenção na aula também, os PowerPoints, você tem que prestar atenção em tudo, porque ele pode perguntar na prova. E também tem isso de... A nota é por comparação lá na Coreia. Porque aqui, se eu tirar 10 numa prova, é 10. Mas lá, se todo mundo tirar 10 numa prova, não vale mais 10, porque todo mundo tirou 10. Então é meio que você... A sua nota é baseada no resto da sala, que é uma coisa muito diferente daqui. Até meio difícil de entender, né? Não, o que de certa forma é interessante. Então, se eu tirei 8, mas todo mundo tirou 10, então eu não fui tão bem. Então a minha nota não vai ser 8, minha nota vai ser baixa. Então isso foi muito diferente pra mim. Eu demorei muito tempo pra me acostumar com isso. Eu como assim, eu tirei essa nota, mas a minha outra... No boletim tá outra nota. Eles, ah, é porque depende da sala. Ah, eu não sabia. Isso é uma coisa que eu não sabia mesmo. Cheguei lá. E o convívio com as pessoas da tua idade, as festinhas, as baladas? Ah, lá é bem diferente. O pessoal gosta muito de beber lá. Que a gente acha que brasileiros gostam de beber, mas lá eles gostam de beber bastante o soju. Que é a bebida alcoólica. E lá todo mundo bebe, menina, menino. E também tem... É muito interessante que tenha o jeito de você beber. Se você tá com o seu chefe, você bebe de um jeito. Se você tá com seus amigos, você bebe de outro jeito. Você faz jogos pra beber com seus amigos, pra conhecer eles melhor. E também... É, tem várias coisas que são bem diferentes. Também lá a gente fala que os coreanos são bali-bali. Que é tipo, significa rápido-rápido. Que eu achava que a gente... Os brasileiros não eram tão devagar assim, mas aí quando eu fui pra lá eu descobri que os brasileiros são bem... Devagar e que sentido? Tipo, de caixa de supermercado, fila de banco, fila pra eu pegar... De tudo. Então, é bem diferente. Porque lá, você pega... A mulher do caixa de supermercado, ela passa tudo super rápido. Você paga, não tem senha. Então, você põe o cartão e vai embora. Quer dizer, você perdeu o cartão ou morreu? Não, ninguém perde o cartão. E se você perdeu o cartão, também não tem problema que você vai... Eles vão te devolver. Lá não tem... Você pode esquecer o celular no metrô, que eles vão... Alguém vai ligar pro número, você vai ligar, você vai achar. Isso é muito bacana. É, lá não tem isso. Então, é muito tranquilo. E aqui, não. O que passa, aí tem que passar o cartão, aí tem que pôr na sacola. Isso eu achava que era rápido, mas quando eu cheguei lá eu descobri que a gente é bem devagarzinho. E você tá toda caráter hoje, por causa do programa ou você anda sempre assim? Não, tô por causa do programa. Ah, tá uma graça. Parabéns. Obrigada. E tá... Isso aí é coreano, é um estilo coreano. É a roupa tradicional coreana, mas essa é no estilo de usar no dia a dia, que foi uma estilista que ela pegou essa roupa de hanbok, que é a roupa tradicional coreana, e ela fez de um jeito que poderia usar no dia a dia, mas as pessoas não usam no dia a dia, elas usam pra casões especiais. Muito gostoso conversar com você, você é uma menina muito bonita, tá muito bem caracterizada, parece uma coreana puro sangue, inclusive. Não que eu tenha expert em coreia, mas é verdade. A gente vai pra um break na volta mais Coreia do Sul e no último bloco a gente vai todo mundo sentar junto e comer as delícias que o Paulo vai fazer, tá bom? Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto